A lei que estabelece o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras entrou em vigor há quase um mês, porém ainda não foi cumprido em todo o território nacional. De acordo com Cris Ortega, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, o SINZESMAT, a implantação do piso é uma justiça para com toda a categoria. A gente vê aí historicamente, os profissionais da enfermagem, eles não têm vida, por quê? Como não dá para sobreviver com um salário desse e arcar com as despesas da família, o que a gente vê? O técnico, o enfermeiro, na estrada, porque tem que fazer plantão em Rolim, em Brasilândia, em Rolim ou em Alta Floresta, para poder complementar a renda, porque o salário não dá para manter as necessidades básicas de casa. E como a gente conversava também, é um segmento que a maioria dos profissionais são mulheres. Então a gente presencia e a gente vê mães que têm que deixar os seus filhos pequenos para cumprir plantão em Rolim de Moura, em Nova Brasilândia, ou em Rolim e Alta Floresta, que ficam na estrada, que ficam ausentes de casa, para poder complementar a renda familiar, porque com um salário desse realmente fica bem complicado. A presidente envia uma mensagem para que os servidores fiquem tranquilos, que o sindicato está trabalhando para que o piso possa ser colocado em prática o quanto antes. O que a gente pode dizer para os servidores? O sindicato está fazendo a parte dele, já oficiamos todos os municípios aqui da base territorial de atuação do SINCESMAT, ou seja, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Alto Alegre, Parecis, Santa Luzia, Alta Floresta e Rolim de Moura. Aqui em Rolim de Moura nós estivemos no gabinete com o prefeito Aldo, ele nos recebeu no dia 24 do 8, deu o recebido aqui no ofício, protocolamos com ele. Até então o texto da lei não diz como será feito o financiamento, o custeio desses valores, diferente do magistério e dos agentes comunitários. Mas a gente percebe também, Edu, a gente tem informações de que há uma movimentação no Congresso, para que até a entrada, o limite final para a vigência dessa lei aqui, que é o último dia desse exercício, o último dia de 2022, para que a União diga que vai colaborar com o financiamento com o custeio. E a gente percebe que tem essa movimentação. Doutor Ivan é dono de uma das maiores unidades hospitalares de Rolim de Moura, o Hospital São José. Ele se mostrou favorável ao piso salarial. Todo profissional, eu acho que tem que ganhar bem, entendeu? Todo profissional que se dedicou muito, principalmente à saúde, né? Ele tem que ganhar bem. A única coisa é que os hospitais não cobram da população o suficiente para se manter num nível bom, né? Num nível alto, né? Porque o hospital não pode parar de investir. Está sempre investindo em aparelhos, em cursos os médicos têm que fazer. Isso tem uma despesa, né? Mas eu acho que a enfermagem tem que ganhar bem, sim. Todo profissional da área de saúde, não só a enfermagem, o pessoal inteiro no hospital tem que ter um bom salário. Normalmente eles não se pagam porque não têm condição de pagar, mas eles são merecedores. Quero dar todo o apoio à enfermagem toda, né? Eu acho que é justo, né? Uma enfermeira trabalha o dia todo e ela que está em contato com o paciente direto 24 horas, né? Eu acho que é merecedor, sim, um bom salário. Como eu te falei, eles não se pagam um bom salário por problemas financeiros, né? Mas que são merecedoras, são.